A mulher chamou o motorista por aplicativo, pegou o veículo, foi até a rodoviária de Goiânia. Depois de deixar essa mulher na rodoviária, o motorista volta até a residência, ele arromba o portão, ele quebra o cadeado, coloca o carro do lado de dentro, isso pra não despertar a atenção dos vizinhos, e acaba cometendo o crime lá dentro. Só que não funcionou muito não, até porque um vizinho percebeu, ligou pra dona da casa, que acionou a polícia militar, que rapidamente conseguiu prender esse vagabundo, esse aí que a gente, inclusive, tá falando nesse instante da folga dele. Tenente Moisés, aqui ao meu lado, esse é folgado, né, tenente? Porque, assim, era pra ter prestado um serviço, mas prestou um desserviço pra essa senhora, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Nós recebemos a ocorrência da seguinte forma, fomos informados aí, via funcional, que um indivíduo havia parado um carro em frente a uma residência, e que o motorista havia descido e pulado um muro pro interior da casa. Nós deslocamos as viaturas do quadragés, do primeiro batalhão, deslocamos até o local, chegamos lá, não tinha um veículo na rua, mas verificando no interior das residências, vimos o Uno Vivace de Corsinza no interior de uma delas. Fizemos o adentramento e deparamos com o autor, já colocando vários itens no interior do seu carro. Ele foi indagado a respeito, do primeiro momento ele disse que a casa era da sua mãe, mas, posteriormente, ele confirmou que havia, que ele era motorista de aplicativo e que havia feito uma corrida para a proprietária da casa. Havia levado ela até a rodoviária e, vendo que a casa estaria vulnerável, que a senhora ficaria muito tempo fora de casa, ele retornou, pulou o muro, quebrou o cadeado, colocou o carro pro interior da residência e estava ali já subtraindo vários pertences da vítima. Tenente, vocês chegaram lá, o cara estava dentro da casa e disse que era da mãe dele. Ele afirmou para nós que a casa era da mãe dele. Ele estava com várias sacolas nas mãos e, da mesma forma, ele permaneceu ali e, por alguns instantes, ele ainda afirmava que a casa era da mãe dele. Agora, Tenente, é muito importante nós salientarmos aqui a participação dos vizinhos nesse momento, né? Que viram ali um movimento estranho e, logo de pronto, ligaram para a dona da casa, evitando que ela pegasse esse prejuízo grande, né? É verdade, foi fundamental a participação dos vizinhos e eles ligaram de imediato e as viaturas do quadragésio 1º Batalhão se fizeram de pronto lá em poucos minutos. Agora, Tenente, o senhor me contou agora há pouco que esse rapaz que foi preso, até então, não tinha nenhuma passagem pela polícia. Sim, ele não tem antecedentes criminais. Mas isso não indica que possa ser a primeira vez, né? Pois é, ainda conclamamos à sociedade que teve a sua casa furtada que verifique se tiver algum tipo de imagem e o veículo que foi utilizado, que nesse caso lá foi um único vivace de cor cinza, procurem a central geral de flagrante aparecida de Goiânia para tomar suas providências, né? Silvia, a gente está numa situação que aí eu fico imaginando, né? O cara foi na casa da mulher, buscou a mulher para prestar um serviço, levou essa cliente até a rodoviária, ele volta na maior cara de pau, sabendo que essa mulher demoraria, porque ia visitar os pais em outra região, e aí de repente ele volta, chegando lá, pula o muro, quebra o cadeado, coloca o carro para dentro na maior folga, a polícia chega, ele tem a cara de pau, Silvia, de dizer que era a casa da mãe dele. Só que a polícia, é claro, não acreditou nessa versão nunca. E aí ele acabou contando toda essa história de que seria ali uma cliente que passaria muito tempo, por isso ele decidiu voltar e furtar ali a residência. E a gente volta a repetir, volta a dizer aqui, que a participação dos vizinhos foi fundamental. Essa mulher, inclusive, teve que cancelar a viagem dela, viu, Silvia? Ela ia viajar para ver os pais, acabou tendo que voltar para casa, depois que ficou sabendo que o Uber que havia levado ela para a rodoviária estava dentro da casa dela, tentando levar os objetos. E esse cara foi levado para a delegacia, e como o tenente deixou claro aqui, é importante para você que está assistindo o Cidade Alerta, se você foi vítima de qualquer tipo de crime envolvendo esse carro, qual que é o carro, tenente? É um vivace de cor cinza. Pode procurar a polícia, que de repente esse cara pode ter feito outros crimes aí, cometidos outros crimes também, viu, Silvia?